O que aconteceu com o Corinthians depois das Copas? O Corinthians ficou imbatível, não perdeu mais de ninguém. Depois que chegou o Memphis Depay, Garro também está jogando muita bola. O Corinthians está redondinho. Ramon Dias colocou o time nos eixos e o Corinthians não tem mais risco de queda. Deixe seu joinha, se inscreva no canal para ajudar. Crédito Esporte TV, bora para o vídeo. 5x2 no Furacão. Você olha o placar, né? Pô, que maravilha, foi um jogo tenso. O Corinthians abre 2x0, o Furacão empata e o Memphis de falta faz o terceiro, a coisa vai. 1x0 no Cuiabá, jogo ruim. É o jogo que tira o Corinthians 2x4. O Ramon levava um time misto, porque tinha a semifinal com o Racing. Aí o jogo com o Palmeiras, que depois de um começo ruim, concordo com a Ana. O Corinthians faz uma grande partida, especialmente porque era contra o Palmeiras. Faz uma virada muito forte contra o Vitória no Barradão, depois de uma falha do Hugo no comecinho do jogo. Um confronto direto, uma vitória gigante do Corinthians. Derrota o time reserva do Cruzeiro, 2x1. E atropela o Vasco, que eu acho que, como mais ou menos todo mundo esperava, o Corinthians seria um time bem superior ao que hoje é o Vasco no Campeonato Brasileiro. Ana Thais Matos, como você vê o momento do Corinthians e a vitória de ontem? Ô, Rizek, eu confesso que, desse semestre aí do Corinthians, a minha grande dúvida era o que aconteceu nas Copas para o time mudar tanto a cabeça, a forma de atuar, a responsabilidade para essa arrancada aí no Campeonato Brasileiro. Eu acho que aquele gol de falta do Memphis fez o Corinthians virar a chave emocionalmente também. Olhar para cima e enxergar as potências do time, porque é um elenco bem melhor do que era aquele do primeiro turno, com outras peças, com uma outra forma de enxergar o campeonato. Eu sou bastante crítica ao trabalho do Ramon Dias, às escolhas dele principalmente, mas ele conseguiu fazer com que esse time voltasse a ser competitivo. Mudou o meio campo, mudou a forma do ataque, né, jogando com dois atacantes. Taticamente é um time muito inteligente, apesar de achar que ainda se defende muito mal, o Corinthians ainda se defende muito mal, né, quando tem que marcar no campo de defesa. Mas eu acho que todo mundo entendeu o que era que precisava o Corinthians para sair da zona de rebaixamento, né. Mais de um turno na zona de rebaixamento, disputando Copas, chegando jogadores e já jogando, como foi o caso do André Ramalho, do Thales Magno. E o Ramon ali dentro da realidade dele, ele conseguiu fazer o time voltar a competir. Eu acho que era isso que muita gente esperava, né. O Corinthians era um time que permitiu o adversário jogar muito. A gente lembra do Corinthians do Campeonato Paulista, por exemplo, era isso, né, você ligava a televisão e falava Nossa Senhora, desliga porque não tá bom. Agora não, ele conseguiu fazer com que essa equipe competisse, os jogadores entendessem. O Rodrigo Garro, pra mim, seleção do campeonato, jogando muita bola, muito consciente. Também foi na baixa ali na eliminação na Sul-Americana, mas recuperou rapidamente. Os laterais voltaram a jogar bem, principalmente o Mateuzinho. O Yuri Alberto, uma ótima temporada. O Memphis, eu acho também que ajudou o time a ter referência emocional. Eu não consigo tirar isso também desse time. E o meio-campo com o Bidon jogando bem, jogadores de confiança do Ramon, como é o caso do Martínez e do Carrilho. E o time foi se encontrando, né. Agora o Corinthians bateu aquela meta de pontuação do time que permanece na Série A, mas ainda tem muita coisa pra acontecer, não agora, né. Acho que os bastidores do Corinthians colocam muitas dúvidas sobre como é que vai ser o 2025 do time, né. Eu acho que isso é pra preocupar ainda, pra olhar pro próximo ano. Eu fui um dos que muito, inclusive, fiquei sozinho aqui, naquela tia list que a gente fez. Eu estava nesse dia. Pelo que o Corinthians briga. E eu não tive dúvida, briga contra o rebaixamento. É, fala certo. O Corinthians passou 20 rodadas no Z4. O Corinthians brigou contra o rebaixamento. Acontece que a janela do Corinthians transforma completamente o time. Vou ler pra vocês a equipe com a qual o Corinthians começou o Campeonato Brasileiro. É outro time. Sim. Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo. Ranieri, Fausto Vera e Garro. Romero, Wesley e Yuri Alberto. E assim, o time não tinha banco, praticamente, né. Esse era os 11 e não tinha banco, praticamente, pra você fazer trocas. Quando você traz o Memphis, cara, o impacto do Memphis, pra mim, é gigante. Técnico, Antônio Oliveira. Técnico, Antônio Oliveira. Que demorou muito pra entender o que ele estava fazendo ali no Corinthians. Quando você traz um jogador como o Memphis, cara, o Memphis, pra mim, assim, é que assim, ele não é a seleção do campeonato, mas ano que vem ele é candidato A, jogando o que ele joga. Pode ser. Fazendo pré-temporada. Não vai ter pré-temporada. Tudo bem. Ele vai jogar o que dá pra ele jogar o que vem. Carrilho, André Ramalho, o Hugo, o Nubu. Claro, claro. O Mateuzinho, que é... O Mateuzinho, que depois chegou, muita gente. Melhora muito, assim, o time melhora muito. Mas o trabalho do Ramon Dias também. É. O Corinthians, ele estava, entre aspas, tá, gente, sendo atrapalhado pelas Copas. Isso atrapalhava o principal objetivo, que era fugir do rebaixamento. O que você falou estava certa, que o Corinthians conseguiu, foi bem sucedido na briga que o Corinthians tinha, que era de brigar contra o rebaixamento. Foi tão bem sucedido que agora, de repente, está sonhando por mais coisas. Mas a briga do Corinthians no campeonato inteiro era contra o rebaixamento. Foi isso que aconteceu. Você estava corretíssimo. E a missão dada ao Ramon Dias foi essa. Como escapar do rebaixamento e disputar Copas. Ele deu entrevista várias vezes falando que a prioridade era o brasileiro. Ele mudava o time para as Copas. O foco era o brasileiro. Então, antes ainda dessa sequência, ainda, teve um empate contra o Internacional, que o time jogou muito bem, contra o Internacional, que é o melhor time do retorno. Apesar, recuou, tomou um gol no final, tudo bem. Mas só pegar a sequência do Internacional. Não, jogou melhor do que o Inter. É isso. Mereceu ganhar aquele jogo. Contra um dos principais times do país hoje. Se não for, o melhor futebol do país hoje. Então, e antes disso, goleou o Atlético-Guaniense também. Aí é Copa, mas foi bem quando fortaleza na ida e na volta. Enfim, quando acabou caindo ali das Copas, focou no Campeonato Brasileiro, a gente está vendo uma coisa que já dava para ver se você conseguisse olhar só o Campeonato Brasileiro. O Corinthians já vinha subindo. E principalmente, eu acho, nessa mudança tática de jogar com dois atacantes, que quase todos os caras ali do elenco se beneficiam disso. Mesmo ontem, jogando sem o Iroberto, que é o principal que se beneficia. A principal contratação, que é o Memphis Depay, a cara para jogar de dupla de ataque. O Romero também, ele joga muito melhor em dupla de ataque. Ele não é nem nove, nem ponta. Ele é um segundo atacante. Então, acho que isso melhorou bastante o trio ali no meio. Principalmente o Bidon, na minha opinião. Jogou muito. Porque tem muita gente que falava, pô, não está jogando sempre, bota no banco. Vê quando ele ficava no banco, nas Copas. O Campeonato Brasileiro, ele foi titular quase todas. Jogou muito. Só esse ponto dos dois atacantes acontece, é uma mudança que o Ramon faz nas Copas. Então, nisso as Copas ajudaram o Corinthians. Acho que, no fim, acaba atrapalhando, porque se torna uma competição que a equipe teve que focar, decisiva. Mas o Ramon encontra esse esquema tático nas Copas. Ele transfere esse esquema para o Brasileirão. E esse é o grande ponto do Ramon no ano do Corinthians. Acho que o salto do Corinthians é nas contratações. O primeiro semestre do Corinthians, o Corinthians não consegue trocar três passos seguidos, não consegue manter posse de bola. E essa reta final é de um Corinthians que constrói jogadas com qualidade. Isso tem a ver com os jogadores que chegam e preenchem o meio campo. O Arthur Jorge está falando ao vivo no Newton Santos, coletiva feita de surpresas.